Salve, salve pessoal! Mais uma questão do concurso do IBADE, prova de 2016, aplicada no estado de Rondônia. É uma questão de conhecimento específico e fala sobre lógica matemática. Então, eu vou indicar aqui um livro, Iniciação à Lógica Matemática, do Edgar Filho. Um livro aí muito bom para quem está estudando ou pretende estudar lógica matemática, tá bom? Então, vamos à questão. Sejam as proposições P e Q, a negação de se P, então Q. Isso aqui é chamado de condicional. É se P, então Q. É logicamente equivalente a... Então, a gente diz que duas proposições são logicamente equivalentes quando elas possuem a mesma tabela verdade. Então, a gente faz a tabela verdade. Para esta proposição, que é a negação de se P, então Q. E depois compara aí com as alternativas e ver qual é que dá igual. Beleza? Para fazer a tabela verdade, eu vou colocar aqui as proposições P, que eu vou colocar Q. Aqui eu vou colocar se P, então Q. Tá certo? E aqui eu vou fazer a negação de se P, então Q. Que é exatamente isso daqui. A negação é negar se P, então Q. Vem comigo. Para fazer a tabela verdade, se você tiver dificuldade em tabela verdade, eu já conselho dar uma lida nesse livro que eu acabei de te indicar, tá bom? Vamos lá fazer essa tabela verdade. Primeiro, eu venho aqui no P e coloco V, V, F, F. Eu preciso fazer todas as combinações, V com F, de um lado para outro aqui, tá certo? Aí aqui eu coloco V, F, V, F. Quando eu faço isso, eu faço todas as possibilidades, ó. V com V, V com F, F com V e F com F. Na condicional só vai ser falso quando o primeiro for verdade e o segundo for falso. Ou seja, isso só vai acontecer aqui, ó. Aqui é falso. Nos outros todos são verdade. Aqui é verdade, aqui é verdade, aqui é verdade. O valor lógico, tá bom? Aí agora eu vou fazer a negação disso. Quando eu faço a negação, é somente inverter o valor lógico. O que é V passa a ser F, o que é F passa a ser V. Então aqui passa a ser F, aqui passa a ser V, F, F. Pronto, eu encontrei a tabela verdade para esta proposição aqui. A negação disse P, então Q. E agora eu vou ter que fazer para as demais e ver o que é que dá igual. Então aqui, gente, eu vou ter que testar, ó. Eu vou começar testando pela letra A. A letra A é a negação de não P ou Q. Aí agora você vai ter que entender isso aqui, ó. Quando você estiver assim, é chamado de conjunção. É ou Vzinho, certo? Quando você estiver para baixo, é chamado de disjunção. E então vamos testar aqui, ó. Então vamos fazer essas tabelas verdades e comparar aí com essa primeira que nós fizemos. Então vamos fazer do mesmo jeito, ó. Vamos colocar o... Vamos fazer da letra A, negação de P ou Q. Esse O aqui vai ser verdade quando pelo menos um for verdade, tá bom? Digamos que sua mãe diga assim, ó. Você só vai para a festa se você varrer a casa ou lavar os pratos. Ou seja, se você fizer qualquer uma das duas atividades, você poderá ir para a festa. O que é diferente do I, da disjunção. Então, quando se sua mãe dizer assim, ó. Você só vai para a festa se você varrer a casa e lavar os pratos. Ou seja, você precisa varrer a casa e lavar os pratos para ir para a festa. Mesmo jeito aqui. Só vai ser verdade no OU quando pelo menos um for verdade. E no I vai ser verdade quando os dois forem verdade simultaneamente. Fazemos do mesmo jeito aqui, ó. Colocamos V, V, F, F. Aí colocamos aqui V, F, V, F. Percebam que aqui nessa proposição tem um não P. Então, aqui eu vou fazer a negação de P, ó. Então, é F, F, V, V, ó. Tá aqui o P e tá aqui a negação. Todos os valores lógicos são invertidos. Aí agora eu vou fazer o que? Eu vou fazer não P ou Q. Nesse OU só vai ser verdade quando pelo menos um for verdade. Temos aqui não P ou Q, ó. F, V, verdade. F, F é falso. V, V, verdade. V, F é verdade. Mas perceba que ele quer a negação disso daqui. Então, eu vou fazer aqui a negação. Que é inverter todos os valores lógicos. Aqui fica F. Aqui fica V. Aqui fica F. E aqui fica F. Coincidentemente, na letra A já encontramos a resposta correta. Não precisamos mais correr atrás de resposta. Então, a resposta correta é a letra A. Lembrando, quando é que duas proposições são logicamente equivalentes? Quando elas possuem a mesma tabela verdade. Perceba que a tabela verdade dessa aqui é F, V, F, F. E a tabela verdade dessa aqui é a mesma coisa. Portanto, letra A. Você tenha compreendido. Mais uma vez, iniciação à lógica matemática. Aquele abraço. Espero que tenha compreendido. Se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.